Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal do YouTube e eu espero que esteja tudo bem. Caso não esteja, você está aqui do lugar certo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a sociedade. Então vem comigo! Bom, hoje eu gostaria de falar muito sobre a ansiedade porque nesses tempos difíceis, nós diariamente nos pegamos com ansiedade. É difícil alguém que não se pegue ansioso sem saber do dia de amanhã. Todo mundo foi pego de surpresa, não é mesmo? E aí eu me peguei pensando, poxa, o que eu vou falar sobre isso, né? Porque a ansiedade é algo muito sério de se falar. E eu pensei assim, a primeira coisa que a ansiedade nos coloca é a preocupação. Então todo mundo está nessa dúvida de o que será amanhã. E isso é uma coisa que Satanás coloca na nossa cabeça porque ele sabe que Deus pode nos suprir de todas as coisas, né? E aí ele fica colocando essa preocupação na nossa cabeça para que a gente não tenha o foco em orar ao Senhor e colocar todas as nossas preocupações diárias a Ele. E aí a gente foca no problema e se esquece do Deus que pode resolver qualquer problema, não é mesmo? E Deus fala lá em Mateus 6, do 28 ao 30, a seguinte coisa. E se a gente colocar a ilustração da criação do Senhor? A gente observa que eles estão sempre ali. Eles continuam firmes e fortes. E a gente fala, poxa vida, mas quem está dando ali alimento para eles? Mas todo dia eles se alimentam, eles conseguem alguma coisa para continuar sobrevivendo. Se as aves, as plantas, qualquer outra criação do Senhor, consegue sobreviver diariamente sem precisar se desesperar, quem dirá nós, que somos filhos? Nós não somos criação, nós somos filhos, nós somos muito mais importantes. Então nós não precisamos se preocupar com o dia de amanhã. Se você tem feito a tua parte, por que você vai se preocupar com amanhã? Se você entregou sua vida 100% a Jesus. Se você é filho dele, você já declarou isso com um batismo nas águas. Se você realmente fala que é do Senhor Jesus Cristo, se você é cristão, por que você vai perder seu tempo se preocupando? Então tome cuidado com isso. Satanás, ele sabe como nos tirar o foco. Não esqueça, o seu foco é Jesus Cristo. Em Mateus 6,33 fala, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas não serão acrescentadas. Deus, ele sabe exatamente do que você precisa. Ele sabe que você precisa comer, se vestir, ter um lugar para morar. Deus, ele sabe de todas essas coisas. Mas, ele precisa saber que você confia nele antes de qualquer outra coisa. Então, hoje, eu encorajo você a colocar todos os teus problemas diante ao Senhor e confiar nele 100%. Amém? Então, vamos orar por isso? Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje nós entramos na tua presença lhe pedindo, Pai, nos ajude a confiar mais e mais em ti. Eu oro, Senhor, em especial por essa pessoa que está assistindo esse vídeo. O Senhor sabe que ela tem enfrentado tempos difíceis. O Senhor sabe que ela está preocupada. Ajude-a a colocar os problemas 100% ao Senhor. Ajude-a a confiar em ti de todas as maneiras, sem reservas. Ela possa saber que existe um Deus que pode todas as coisas. E que se confiar no Senhor e colocar toda, toda, toda a esperança em ti, elas serão, Pai, em nome de Jesus, abençoadas. Pai, não deixe essa vida ficar sem coisa pequena e nem coisa grande. Que o Senhor realmente é vim e suprimento, Pai, do leste, do oeste, do sul, do norte, Pai. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço, Pai. E tira, Senhor, toda a ansiedade que ela possa depositar a confiança somente em ti, do Senhor Jesus Cristo. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. E se você gostou, se você sentiu que Deus realmente falou com você através desse vídeo, dá um like nele. Compartilhe com os teus amigos, para que eles também possam ser ministrados pelo Senhor. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva, para que a gente possa fazer esse canal crescer, e mais vidas possam ser impactadas pela palavra do Senhor. Amém? Um beijo e tchau, tchau.